Eu comprei 100 produtos que foram banidos dos Estados Unidos Como esse líquido preto chamado ferrofluido Ele foi banido pelo serviço secreto por ser um perigo à sociedade Você não é um perigo pra mim, é... Mexeu sozinho Eita, nóis Como se eu fosse me tornar um veno Eu vou testar todos esses produtos e decidir se eles devem ou não continuar banidos A lupa que aumenta 30 vezes a luz do sol Razão do banimento Pessoas testando em insetos, como formigas e grilos Isso aqui dá pra fazer um incêndio Por isso que eu tenho esse papel pra testar se realmente vai pegar fogo Eu acho que não vai Tá saindo fumaça Nu, tá pegando fogo Caramba, é muito forte, véi Funcionou Continua banido? Não Eu nunca mais vou comprar fósforo na vida Máquina abdominal Razão do banimento Redução na autoestima de homens Fazendo eles se sentirem fracos Com certeza isso aqui não vai doer nada Até porque parto nem deve doer tanto assim Isso é história pra boi dormir Nossa senhora Vai nascer É o Shrek Vai nascer Deixa eu aprender Deixa eu aprender Deixa eu aprender Ovo de dinossauro Ele é tão raro Porque vem o dinossauro dentro E hoje eu vou abrir Olha pra ali Esse daqui é um ovo do descendente de dinossauro Um ovo de avestruz Na caixa diz que pode vir Alguma coisa misteriosa Ou um dinossauro Eu espero que seja um dinossauro Mas só há uma maneira de abrir ele Com a furadeira Vai nascer Vem T-Rex Pareceu as obras lá de casa Vamos cozinhar agora Fedou Ficou pronto Qual será o sabor de um T-Rex? Muito bom Só falei isso pra não ser cancelado Continua banido Por favor Creme ardente que perde peso Razão do banimento Barrigas pegando fogo Coceira E pessoas perdendo 10kg em um dia Devido ao calor Agora eu só preciso espalhar Esse creme por todo o meu corpo Pra ver o tanto de peso Que eu vou perder Em uma hora Fazendo muitos exercícios Puta esguila Faltou mais 59 minutos Ai, caceta, minha cabeça 112 já Mais 112 eu faço 12 mil 12 mil 12 mil e dois Sai da minha frente Menos 1kg em alguma coisa Quase menos 2kg Continua banido? Não Vou cancelar minha academia Calça que desmonta Razão do banimento A calça desmonta Esse item é muito perigoso Porque imagina que você tá no meio da rua E bate um vento forte E isso acontece Continua banido? Que pergunta? Sim E o outro item era essa bunda aqui Bunda Razão do banimento Academias perdendo alunos Meu Jesus O produto deve continuar banido? Sim Na verdade eu imploro que sim Luvas indestrutíveis Razão do banimento? Dedos arrancados O que isso aqui te lembra? Vou refrescar tua memória Sim Essa daqui é uma luva de pedreiro Brincadeira É uma luva indestrutível Aparentemente nada que você passe Corte Esmague É capaz de fazê-la quebrar E hoje nós vamos testar Se isso é verdade De uma maneira saudável A faca da manteiga I have all my fingers Brincadeira Indestrutível Não tente isso em casa Agora pro teste de verdade Com a tesoura Toro o dedo no meio Mas a luva fica intacta Ela é inquebrável Vamos para o teste final Eu duvido muito que ela vai aguentar É Pelo visto é isso que aconteceria com o seu dedo Até que serve essa luva Vai ser jogada no lixo Continua banido? Lógico que sim A não ser que você queira ficar cotó na mão Luz negra e creme de germes Razão do banimento O produto revela segredos das pessoas Que é basicamente contra a função de um segredo E com a luz negra Você consegue ver todos os germes Esse aí sou eu passando germe na mão É que eu passei antes Eu vou esperar duas horas Pra ver o tanto que eu contamino Se eu não lavar as mãos Com certeza vai contaminar nada Porque eu sou limpo Até já Isso não é pra mostrar isso não Isso não caceta Tô normal Continua banido? Sim Eu não aguento mais passar vergonha Lançador de palito de dente Razão do banimento Palito cegando pessoas Minha nossa Olha só que brinco Esse brinquedo talvez seja o mais mortal da minha lista Puxa ao Java Daí você coloca o palitinho O primeiro teste a gente vai fazer aqui no cameraman Brincadeira Ele vai fazer no meu maior rival Ele O Casimiro Eu espero que esse brinquedo funcione Se funcionar Você se inscreve no canal Você não pode me deter Casimiro Pô Filha da mãe Que mira ruim Eu deixei bem afiado Porque agora o Casimiro não terá chances contra mim Continua banido? Não Isso é muito maneiro Desbana essa coisa Oxigênio 99% puro Razão do banimento Pessoas não queriam mais respirar o ar das árvores Causando aumento do desmatamento e aquecimento global Isso aqui promete me dar muita respiração Vou testar quanto tempo eu consigo ficar sem o oxigênio 99% Minha vida tá igual esse condicionador Afundando Valendo! Meu amigo O que aconteceu com o meu pulmão? 25% Não Isso é mentira Jura? Sim Eu preciso de um médico Eu achei que eu tava mais de 40 segundos Agora com o oxigênio 99% Estou pronto Meu amigo Meu amigo Deu uma dor de cabeça Eu não sei explicar 29 segundos Apresentei uma evolução de 3 segundos O pai disse que consegue ficar 3 minutos debaixo d'água Eu duvido Valendo Eu dei um delayzinho com o meu díbal Eu sei um jeito de fazer ele ficar 12 minutos debaixo d'água Mas aí seria um crime Meu amigo Tu é um peixe Foi muito bom Parabéns Continua banido? Sim Meu fôlego tá pior que antes Tinta mais preta do mundo Razão do banimento Uma criança se pintou toda durante a noite e se perdeu da mãe Agite bem antes de usar Tome muito cuidado pra não ingerir grandes quantidades Brincadeira Não é pra ingerir de forma alguma Dá aquela balançada Meu Deus É preta mesmo Caramba Fechado Achei! Tecnicamente não é um pincel Mas serve pra espalhar Puta Tinta mais escura do mundo no claro Tinta mais escura do mundo no escuro Caramba Funciona mesmo Agora que tá seco eu entendo porque Que é a tinta mais preta do mundo Não dá pra ver absolutamente nada do branco Mas serve de quê? Isso é um indigente Continua banido? Sim Isso é um perigo Batom de choro Razão do banimento Choro incontrolável Perigo à indústria do cinema É utilizado pelos atores de Hollywood Para fingir que estão chorando Imagino o tanto que eu poderia ter usado isso Pra minha mãe pensar que eu estava chorando Mas eu duvido muito que funcione Tem um cheirinho de menta? Só isso? Achei fraco É de boa! Continua banido? Sim Na verdade eu tô implorando que sim Ventilador de mão Razão do banimento? Hélices causam cortes e cicatrizes profundas Eu achei que fazer isso ia ser uma coisa legal Esse é o ventilador de mão E ele caiu na hora perfeita Porque meus olhos estão em chamas Eu só não entendo por que que esse produto foi banido É só um ventilador Ai Minhas costas travaram Obrigado Continua banido? Sim Que produtinho mais indigente? Balão gigante Razão do banimento Pessoas engolidas Perigo de engasgo O maior balão do mundo Se eu couber aqui dentro vai ser incrível Apertado não Que negócio difícil Vizinhos Está tudo normal por aqui Tá apertando Meus filhos Meu amigo Você já é metade balão só Mãe Você queria que eu fosse alguém na vida Um médico Um advogado Olha pra mim Eu sou homem balão Eu tô ficando sem respirar Gata-pimba Mas que produto terrível Continua banido? Claro que não Isso foi a maior diversão que eu tive em anos É Último